Campeche com o ressaco Meu Deus Ui Tá com medo, doidinha? Ui, que horror, meu Deus Nossa Senhora E esses caras aí do surf, que coisa doida Aquela mulher ali, daqui a pouco vai vir uma onda, vai carregar ela, vai ver só Ó, ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.